Música Hoje é comemorado o dia da coluna vertebral e também no mês de outubro é comemorado o dia do fisioterapeuta para chamar a atenção da população para os problemas de coluna para o cuidado com a coluna vertebral e dores que podem ser tratadas em casa fisioterapeutas por todo o Brasil se mobilizaram para divulgar que formas de tratamento são essas, que dores são essas e como elas podem ser tratadas em casa para conversar agora sobre essa campanha com a gente Dr. Helder Montenegro, fisioterapeuta Seja muito bem-vindo ao Check-Up Opa Mariana, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez Doutor, olha, o que muita gente se queixa vamos começar falando, são das dores aquela dor que todo mundo, olha, está doendo muito quem não tem essa dor nas costas quando levanta, né, da cama, quando acorda quando vai dormir muitos já acordam cansado com dores por que essas dores são causadas, doutor? É postura? Bom, é um dos motivos, sim, é a postura e a postura moderna, né o ser humano agora fica mais tempo aqui como nós estamos, sentado e sentado você resolve todos os problemas da tua vida porque a internet facilitou demais, né o telefone, celular, e isso acomodou muito o ser humano ele ficou praticamente parado você for comparar com os nossos ancestrais, né a 100 anos, a 50 anos, eu tenho 31 anos de formato nós não recebíamos adolescentes jovens para tratar de coluna hoje é a coisa mais frequente é você ter um garoto, uma garota de 16, 17 anos de 13 anos com dor, dor na coluna e há 30 anos isso não era, era raríssimo, raríssimo então, os hábitos atuais com cabeça pra baixo, com celular, né o pescoço, a cervical fletida o tempo sentado, essa postura se a gente, no que eu vou relaxar aqui que é como a grande maioria faz a coluna, a minha coluna já se transformou em um ser e na verdade, ela é pra ser reta e tem uma lordose e essas curvaturas anatômicas da coluna do nosso corpo essas curvaturas devem ser preservadas e os costumes atuais a cultura, a postura vai exatamente o contrário e se posicionar ao contrário é um mecanismo de lesão pra coluna então, com certeza, a postura, o hábito é um dos maiores, um dos principais fatores mas a genética impera doutor, como prevenir entre os jovens, entre os adultos entre os idosos, como prevenir as dores na coluna, nas costas tem alguma forma de prevenir que essas dores venham e venham rotineiramente, constantemente? olha Mariana, quando eu vejo essas campanhas aqui em Fortaleza e está acontecendo é o estímulo, a ciclovia, o pedal isso não só pela questão da mobilidade urbana mas pela questão da saúde quando campanhas como a gente vê aqui na beira-mar, nas praças as pessoas caminhando, correndo é exatamente isso é fazer o contrário pra onde o ser humano está caminhando ele está caminhando caminhando não ele está parado na verdade, ele parou e nós precisamos do remédio principal do alimento principal para as articulações que é o movimento então, o exercício físico é, sem dúvida é a melhor forma de prevenir e dores nas costas o movimento e é por incrível que pareça é o mais barato é o mais acessível é o movimento uma caminhada uma caminhada na orla de Fortaleza numa praça num calçadão perto da sua casa naqueles canteiros centrais já funciona? ajuda mas a questão é cultural a caminhada a gente fala aqui a caminhada daí o sujeito vai caminhar no sábado ou no domingo vai adiantar pra esse tipo de prevenção pra o que nós estamos falando? não então tem os estudos que mostram que é necessário você malhar pelo menos três, quatro vezes malhar musculação vai fazer musculação a caminhada ela não fortalece ela vai ajudar a mobilidade articular ela vai ajudar as funções cardiopulmonares enfim mas pra esse fim de fortalecer a musculatura com uma caminhada ou com uma corrida não é necessário exercícios específicos agora veja bem se você mantém o hábito de ir para o trabalho de bicicleta se dá pra ir caminhando se você pode mora dá pra subir dois, três vãos de escada se movimentar chegar no trabalho a cada uma hora se levantar não é à toa que na medicina oriental você vê o Tai Chi Chuan nos intervalos da atividade da atividade profissional todo mundo se levanta todo mundo realiza o movimento articular é muito mais importante do que o velho mito do alongamento muita gente ainda fala no alongamento ah, eu deveria ter alongado eu me lesionei porque não alonguei isso aí não não tem nenhum estudo que comprove que o alongamento vai prevenir agora existem estudos científicos que comprovam que se você realizar os movimentos articulares se você aquece as articulações como um todo não é só braço ombro o cotovelo é a coluna e essa é a nossa proposta na campanha do mês da fisioterapia é ensinar para as pessoas como mobilizar de forma correta a coluna vertebral porque ela é bem complexa são vários ossos empilhados aí tem uma medula tem uma estrutura neurológica então se tiver uma lesão as dores são horríveis você sabe disso nós comentamos aqui antes sobre esse problema então é diferente de tratar de uma coluna como tratar de um joelho ou de um ombro ou de um tornozelo e é para isso que nós desenvolvemos essa campanha é como você realiza os movimentos corretos para o pescoço para a coluna lombar é como se o movimento fosse o escovar dos dentes depois da alimentação ao acordar é isso que a gente é o hábito é o hábito e esse hábito pode ser feito no trabalho que é onde mais as pessoas estão sendo prejudicadas é na hora da concentração é todo mundo quem é que hoje não está ali ligado no celular e vendo e-mails e fazendo negociações ou com o seu laptop enfim toda hora o sujeito está parado até mesmo em casa ou no trabalho ou em casa e para estar com esses equipamentos normalmente o sujeito está sentado e mal sentado como é que funciona essa campanha nesse mês de outubro é um alerta é chamando a atenção é ensinando as pessoas a postura correta exercícios que podem ser realizados em casa nós fizemos um desenho de quatro tipos de dores a dor que você mencionou inicialmente a dor localizada essa dor que eu sinto eu estou a lombar essa é a dor é a dor que você falou que é quando acorda é a dor que trava a coluna você acorda ali meio que meio que travado vai pegar suspender um peso uma criança aí a coluna trava bom essa é a dor da instabilidade tem a dor localizada na coluna lombar só localizada como fazer que mobilização você deve fazer tem a dor do pescoço que aí como você mobiliza como você centraliza essa coluna e tem as pessoas que sentem dores na coluna e ela irradia para a perna ou irradia para o braço é uma dor chata uma dor que parece que está lá no osso que a pessoa não consegue pegar na dor porque ela é muito profunda essa é mais séria e durante a campanha a gente tem umas questões que são feitas para as pessoas e de acordo como elas relatam o tipo de dor delas aí a gente entrega a cartilha é um flyer com as sugestões dos exercícios vocês vão ficar em pontos estratégicos da cidade distribuindo esses folhetos em praças públicas no lago jacaraí na praça da OAB aqui na praça dos estereçados na praça Luísa Távola na praça na 13 de maio Nossa Senhora de Fátima e tem também algumas academias são empresas que aí a gente eu sei que a gente não pode estar falando nomes mas a grande maioria dos pontos são em locais públicos essa praça das flores aqui perto do acho que é no antigo bosque praça das flores aqui próximo ao Centero alguma coisa desse tipo Helder Montenegro fisioterapeuta muito obrigado pela sua presença aqui no check-up seja sempre muito bem-vindo para esclarecer principalmente sobre esses problemas nas nossas colunas acho difícil encontrar alguém que não sente dor na coluna hoje em dia por causa da má postura os números são horríveis 80% da população mundial tem ou terá um episódio de dor na coluna é o segundo motivo de visita aos médicos só perde para o coração nas emergências médicas 50% das pessoas que estão ali estão com dores na coluna vertebral e aí vai segunda causa terceira causa de aposentadoria precoce segundo motivo de afastamento do trabalho é realmente uma epidemia e que a gente tem que tratar e olhar para esse problema com muita responsabilidade e não ficar só esperando aqui o paciente no consultório nós temos que fazer algo para a população principalmente a população carente que não tem condições de pagar tratamentos particulares tratamentos que ficam caros para eles ok obrigado pela entrevista seja sempre muito bem vindo foi dado alerta outubro que é bem característico e muito se chama atenção por causa do outubro rosa é também o mês do cuidado com a coluna vertebral dicas maravilhosas para você é o mês dessa campanha da prevenção das dores e dos tratamentos que podem ser feitos em casa a gente vai para um rápido intervalo mas no próximo bloco atenção mulherada porque no próximo bloco quem gosta de cuidar do cabelo nós vamos falar sobre a saúde dos cabelos quais são os tratamentos de que forma cuidar do seu cabelo não sai daí a gente volta já e aí a gente volta já